Matemática do Vigão! Bom dia, meu povo! Quem vai passar no Enem dá um bom dia bem forte! Bom dia! Meu Deus, só tem aprovação aqui. Gente, coisa linda! Sou a professora Kelly Pimentel. Estarei com vocês agora para trabalharmos, olha só, coisa mais linda, literatura. Vocês gostam de literatura? Eu também, eu amo, amores. Então, mas eu sei que todo mundo, quem está em casa e quem está aqui, está querendo aquelas dicas, não é? Então, vamos começar a nossa aula justamente pensando num raio-x do Enem, tá certo? Gente, eu separei alguns pontos para vocês, certo? E eu queria muito que quem está aqui tirasse foto. Isso vai ajudar. Pode pegar o celular. E quem está em casa pode tirar print da tela, tá bom? Gente, olha só. Esses pontos que estão aqui, por que eu chamo de raio-x? Porque eles são um direcionamento da nossa avaliação, tá? Então, primeira coisa que é importante a gente lembrar no Enem. Interpretação, tá? Vocês acabaram de vir aí da aula do professor Alex, e ele estava dando altas dicas para vocês. Interpretação, gente, vai estar sempre no topo. Então, em literatura, a mesma coisa. A gente vai trabalhar com poemas, canções, trechos de romances, contos. É uma prova predominantemente interpretativa. Kelly, literatura, eu vou precisar saber de conceitos, das escolas, das estéticas. Sim. Talvez a gente não precise ter várias questões perguntando sobre romantismo, barroco, modernismo. Mas, gente, isso vai te ajudar com o contexto, para interpretar melhor o texto. Todo mundo já ouviu aqui falar de distrator? Distrator é aquela alternativa que quase é a resposta da questão. Então, quando você tem o conhecimento do movimento, da estética ou do autor, isso te ajuda a não cair em distrator. A gente vai praticar isso já, já. Tá certo? Outro ponto que vocês estão vendo aqui. A questão da linguagem. Linguagem literária. E eu destaco para vocês um assunto. Figuras de linguagem. Da mesma forma que funções da linguagem é um assunto bem importante, figuras de linguagem também. Tá certo? Número quatro. Intertextualidade. Intertextualidade é a relação entre o quê? Entre? Entre dois textos, pelo menos. Não é isso? Então, o que é que a gente vai observar? No Enem, é muito comum você ter textos, seja de literatura ou não, sendo relacionados. Então, imagina aí que eu posso ter um poema e uma pintura, um trecho de um romance e uma canção. E a gente tem que relacionar por esse tema. E, de novo, a gente volta para o ponto um, para a interpretação. Só que relacionando. E o quinto ponto, artes. Artes plásticas. Todo ano, a prova do Enem vai trazer alguns movimentos. A gente tem várias épocas para serem cobradas. Porque, infelizmente, o Enem não tem um edital para dizer qual é o assunto específico. Então, você não tem como chegar e dizer assim, eu só vou estudar A, B e C. Mas eu posso dizer para vocês, olha só, aqui embaixo, modernidade e contemporaneidade. Isso é privilegiado no Enem. Está certo? Então, ficar de olho aí, das vanguardas artísticas europeias, lá do comecinho do século XX para frente, isso vai cair. Está certo? Pode ter pop art, minimalismo, ou as próprias vanguardas. Ano passado, estava na prova. Gente, também é muito comum a gente querer saber sobre os autores. Existe algum autor que eu possa destacar? Sim. E eu vou trazer aqui para vocês, de novo, algumas dicas. Esses autores, eu dividi em dois blocos, do século XVII ao século XIX. E o outro bloco, século XX e século XXI. Mas eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque não são autores que eu estou dizendo assim, vai cair este daqui. Mas eu estou dizendo que são autores que têm aparecido mais. Está certo? Então, olha a listinha. Kelly, eu posso tirar foto de novo? Pode. Então, pode pegar o celular. Vou sair aqui, olha, para vocês verem. E quem está em casa, pode também tirar uma print da tela, se quiser. Gente, do barroco, do romantismo, está certo? Também aqui, olha, hoje vai falar de Machado de Assis, nossa primeira questão. Também, dentro do parnasianismo, Olavo Bilac. Ano passado, tinha Olavo Bilac na prova. Dentro do simbolismo, Cruz e Souza. Então, são autores que vale a pena você chegar e dar aquela revisada, pegar alguma questão, fazer questões sobre esses autores nessa retinha final. Está tão pertinho do Enem? E lá do século XX, e do século XXI, vamos pela cronologia. primeira geração, segunda e terceira, do modernismo, está certo? Então, autores que também são muito cobrados no Enem. Vale ressaltar que Guimarães Rosa, está certo? Na terceira geração, ele é um autor que, muitas vezes, a questão não é especificamente da geração em que ele está, mas da linguagem dele. O uso de neologismos, o uso das variações linguísticas regionais, que Guimarães Rosa também aplicava bastante. Está certo? E, na contemporaneidade, mais pertinho da gente, são bem citados o Manuel de Barros, o Ferreira Goulart, Adélia Prado e o Luiz Fernando Veríssimo. Está certo? Então, fica aí a dica. E, para a gente esquentar agora, vamos falar de Machado de... Machado de Assis. Claro. Temos que falar de Machado, gente, porque ele é um autor importantíssimo dentro do vestibular. Machado de Assis, embora tenha começado como autor do romantismo, ele é do realismo. E esse autor, ele tem uma característica maravilhosa, que é justamente, adoro, desmascarar o jogo das relações sociais. Machado de Assis é aquele autor que vai sempre trazer uma crítica às questões, sempre vão pedir ou a ironia machadiana, que é o grande desafio da gente, interpretar as reflexões das frases irônicas, e pegar a crítica. Porque é a crítica que Machado está fazendo. Está certo? Então, vamos praticar agora. Gente, uma coisa que é muito importante no Enem é o tempo. O tempo, ele é um vilão no Enem. Então, a gente tem que ter técnicas. Uma coisa que vai te ajudar muito, no primeiro dia, inclusive, que é muito texto para ler, é fazer o que a gente vai fazer agora. Vai primeiro para o comando da questão, depois você volta para o texto. Está certo? Faça isso. Kelly, eu sempre leio o texto primeiro. Não faz isso. Lê primeiro o que a questão está pedindo e depois volta para o texto. Porque a gente vai ler o texto já sabendo o que a gente tem que procurar. Olha só. 2021. Enem. O fragmento faz uma referência irônica à forma de divulgação e circulação de informações em uma localidade sem imprensa. O comando da questão, gente, começa em ao destacar a confiança da população. É aqui, nessa partezinha, que você já, ó, vai destacar, pegar a caneta, não posso levar a marca texto, mas eu tenho uma caneta na mão. Então, vou destacar, que é para eu ficar com foco naquilo. Ao destacar a confiança da população no sistema da matraca, que eu não sei o que é, vou ver no texto, o narrador associa esse recurso à disseminação de quê? Volto para o texto agora. Então, lá no meu texto, você vai lendo o texto, às vezes, não precisa ler ele todo, porque você já encontra a resposta no meio do caminho. Certo? Ó, naquele tempo Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia. Ou por meio de cartazes, manuscritos e pregados na porta da câmara e de matriz, ou por meio de matraca. O que era isso? Eis em que consistia esse segundo uso. Contratava-se um homem por um ou mais dois dias para andar às ruas do povoado com uma matraca na mão. De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente, anunciava o que lhe incubiam, um remédio por sessões. Então, já sei que era uma pessoa que andava fazendo anúncios. Vou dar uma puladinha para cá. O sistema. O sistema tinha inconvenientes para a paz pública, mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e macacos. E, aliás, nunca domesticaram um só desses bichos. Mas tinha o cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. Eu já ouvi falar disso. Isso é fake news. Olha só. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavés dançando no peito do vereador. Minha gente, já tinha fake news naquela época. Pois é. Vocês perceberam que a matraca era de tanta confiança para o povo que o povo acreditava em tudo o que ela falava? Mas era verdade tudo o que ela falava? Não. Então, se você voltar lá para o enunciado, a confiança da população na matraca, o narrador associa isso à disseminação de quê? A gente vai procurar o quê? Notícias falsas, né? Onde é que tem notícias falsas aí? É C ou é D? Notícias de apelo popular ou informações não fidedignas? Ó, na letra D, informações não fidedignas, o que é que significa isso? Que não são fiéis. Fidedigno é o que não é fiel. Não era isso que ele estava fazendo? Então, nossa resposta, já todo mundo fala é letra D. Muito bem. Olha aí. É fácil, gente. Mas a gente tem que ler com atenção. Amores, só que agora eu trago para vocês um tema que tem sido muito importante não só no Enem, mas em várias avaliações externas. Inclusive, se alguém aqui for fazer o SSA, tá certo? o Sistema Seriado de Avaliação de Pernambuco. Tá bom? Literatura afro-brasileira. Essa temática, gente, ela tem se feito presente nas avaliações externas porque precisamos falar disso. Porque precisamos trazer autores que representem, sim, o povo negro. Que dê voz àquele que durante muito tempo foi calado e subjugado. Estamos falando de algo que na sala de aula nós temos feito que é o projeto decolonial. Olhar para o nosso passado, olhar para a nossa história e temos que nos tornar agentes dela. Então, não estou falando de autores brancos que vão falar de personagens ou trazer a história, por exemplo, da escravidão. Eu estou falando de autores negros que são representativos da nossa história. E, no Enem, nós temos alguns que vieram caindo. Quem sabe caia esse ano de novo. Primeira escritora, Maria Firmina dos Reis. Essa autora, gente, é lá do século XIX. Mas quem disse que na época ela fez sucesso? Por quê? Era uma mulher negra falando sobre escravidão antes mesmo de Castro Alves falar sobre a abolição da escravidão. Ela escreveu Úrsula. Está certo? Então, é importante a gente lembrar dessa escritora. Outros nomes que caíram recentemente no Enem. Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Carolina Maria de Jesus lançou em 1960 um diário chamado Quarto do Despejo. Diário de uma favelada. É a história dela. De uma mulher que era semi-analfabeta. Uma mulher que ralava para cuidar dos seus filhos. Que catava papel para poder cuidar dessas crianças. A vida não era fácil, não. Esse diário dela virou um livro encorajador. É resistência. É luta. Conceição Evaristo estava ano passado na nossa prova do Enem com o seu primeiro romance Ponciá Vicêncio que também fala das heranças da abolição. Está certo? E das heranças da escravidão. Mas eu trago para vocês aqui agora uma questão de uma obra. É uma coletânea que está ali. a escrava é um conto está certo da autora que fez Úrsula e que caiu no Enem. Mas de novo eu vou ler o comando e a gente vai procurar a resposta. Inscrito na estética romântica da literatura brasileira o conto descortina aspectos da realidade nacional do século XIX. Espera aí, espera aí. O conto descortina aspectos da realidade nacional do século XIX. Descortinar quer dizer que ele dá luz. quer dizer que ele abre para a gente alguma coisa daquele período. Bora voltar para cá. Ó, a escrava. Admira-me, disse uma senhora de sentimento sinceramente abolicionista. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Então, você já percebeu que o tom dela é de crítica, né? Vamos daqui para baixo. Para que se deu em sacrifício o homem Deus que ali exalou seu derradeiro alento? Então, não era verdade que seu sangue era o resgate do homem? É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado à liberdade? Ela está falando de Jesus. Jesus lá na cruz se sacrificou pela nossa liberdade. Mas essa sociedade é tão hipócrita que se diz cristã mas prega a escravidão. Não é isso? Então, você percebe que ela está criticando a hipocrisia, a imoralidade, a falsidade dessa relação, dessa sociedade. Eu vou procurar isso na minha resposta. Olha só. pega a palavra-chave procura hipocrisia, imoralidade, falsidade. Tem alguma letra aí para a gente marcar? Qual? Olha como a letra B vai como uma luva. Apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. No dia da prova você bota o pontinho maroto do lado da questão e lê todas. Nunca é essa marca que vai embora. Você olha, bota o pontinho e lê tudo só para confirmar. Tudo ok, gente? Estão vendo como é que a gente faz? Primeiro a gente lê o comando, depois vai para o texto. E, amores, para a gente ir amarrando o nosso encontro de hoje, artes plásticas. Olha só. Tira foto. esse resuminho top para vocês. Quem está em casa, printa a tela, meu povo. Gente, vanguardas europeias é um assunto que sempre, sempre, sempre está no Enem. De alguma forma, tá? Seja numa questão de intertextualidade, explorando algum artista do período, beleza? É importante a gente dar uma olhadinha nisso, tá bom? E, para a gente poder trabalhar, é sempre bom a gente ter conhecimento de alguns artistas. Por exemplo, Pablo Picasso, representante do cubismo, tá certo? Salvador Dalí, representante do surrealismo. Aqui, uma pintura que traz modernidade, agitação, é o futuro, gente, o futuro é o moderno. Então, futurismo. E nossa maravilhosa Anitta Malfatti é do expressionismo. Perfeito. Mas, olha o que é que estava no Enem. Olha só, uma questão falando sobre uma técnica, um artista do dadaísmo, Marcel Duchamp. Essa foi uma exposição da Bienal de São Paulo, a 17ª Bienal. E havia a necessidade de a gente conectar o que o Marcel Duchamp propôs e o que esse artista resgatou. Ó, esse texto, ele é um texto que fala sobre o Raid Made. Então, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, todo mundo, aqui embaixo, tá certo? Quando ele diz aqui, seu primeiro Raid Made, 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho. Roda de bicicleta. Todo mundo já viu essa pintura, essa arte, no caso, não é pintura. Ao transformar qualquer, opa, ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Será que aquele artista queria resgatar isso? Sim. Se ela é inspirada, então queria resgatar. Bora pro questão? Olha só. A obra do texto 1 propõe um diálogo com o Raid Made, certo? Então, na hora que ele propõe um diálogo, eu tenho que achar a alternativa que falava sobre crítica. Amores, foi um prazer estar com vocês, certo? E espero que tenham aproveitado esse nosso momentinho juntos. Um sonho que se sonha junto vira realidade. Obrigado! Beijo! Valeu! Matemática do Vigol!